Olá pessoas! É impossível você não ser apaixonado por rosas como eu sou. São plantas muito clássicas, muito tradicionais, mas extremamente maravilhosas, lindas para decoração, afinal de contas produzem flores muito fantásticas, extremamente decorativas e muito impressionantes, não é mesmo? E que tal um grande aulão sobre essas plantas maravilhosas? Vem comigo! Estamos aqui no Isidoro Flores, o maior produtor de mini rosas em pote 15 do velho em Olambra. Gente, olha que coisa mais linda! Quem não gosta de flor, quem não gosta de rosa, gente? Coisa mais fantástica! E o mais genial é a gente aprender os segredos de cultivo aqui, direto na produção. Então vamos a todos os detalhes nesse aulão sobre roseiras? Substrato! Substrato leve, poroso, mas rico em matéria orgânica. Sabe aquele velho esterco de curral curtido? Ou então humus de minhoca? As roseiras vão amar de verdade! Uma outra coisa muito interessante é a irrigação. Como eu devo molhar a minha mini rosa, Samuel? Eu aprendi aqui na produção, gente! Por inundação, ou seja, de baixo para cima, molhando somente o substrato. É isso mesmo! Então, Samuel, eu não devo molhar as folhas da minha mini rosa? Não deve mesmo! Sabe por quê? Elas são muito suscetíveis a fungos de folha. Sim, gente! Pode dar um monte de bolinha, que é o fungo pinta preta, por exemplo. Evitem ao máximo de regar as suas roseiras pelas folhas. É claro que com o tempo, quando a planta fica rustificada, ela fica menos suscetível a fungos. Mas no início, assim que você comprar a sua plantinha florida aqui, que veio do Isidorus, obviamente você deve evitar de molhar as suas folhas, tá bom? Então, coloca para regar. Pode até colocar um pratinho para que ela absorva, né? Para que o substrato absorva essa água, mas depois retira o pratinho. Excesso de água também pode apodrecer as raízes. Ou seja, mantenha o substrato levemente úmido. Sua rosinha vai agradecer demais. E Samuel, como é que eu faço para ela florescer? Bom, é claro que você já vai adquirir a sua rosinha com flores, não é mesmo? Aí vem uma dica da produtora. A Beth me contou o seguinte. Terminada a floração, você faz uma poda em todos os ramos que estavam com flores. Isso vai estimular nova brotação. E vai ficar muito lindo mesmo, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Aprender esses segredos que vêm aqui da produção. Mas e depois então, Samuel? Como é que eu faço para estimular a floração? Olha o segredo. Uma vez ao mês, você pode fazer uma adubação. Adubos ricos em fósforo estimulam a floração. É isso mesmo. Por exemplo, os adubos tradicionais, NPK 4, 14, 8. Esse número do meio um pouquinho maior é o fósforo. Essa maior quantidade de fósforo estimula a floração das plantas. Aqui na produção, a adubação é feita de uma forma um pouco diferente. É chamada de fertirrigação. O que é isso? Quer dizer que toda a água que chega para essas plantas, por esse processo que vem aqui de baixo para cima, é uma água que já tem uma quantidade pequenininha de adubo. Não dá para a gente repetir isso na nossa casa. Então, a gente tem que seguir as recomendações de embalagem dos adubos que a gente compra industrialmente. Não é mesmo? E a quantidade de luz para essa rosinha lindíssima manter-se saudável. Como vocês podem ver, aqui a gente está dentro de uma estufa. E aqui tem um sombrite, um sombreamento de cerca de 50%. 50% sol, 50% de sombra. O que significa isso? Que essas plantas são plantas de meia sombra, precisando de pelo menos 3 a 4 horas de sol fraco por dia. O que significa que você deve fornecer para a sua rosinha o solzinho fraco da manhã, até umas 10 horas da manhã, no máximo. Aquele solzão forte do meio-dia pode queimar as suas folhas. Inclusive, se você adquiriu a sua planta recentemente num garden center ou numa floricultura, e provavelmente a sua mini rosa veio aqui dos sítios e doros, você deve fazer o processo de adaptação, que também é chamado de rustificação. Ou seja, não vai colocar essa rosinha no sol direto, ela vai queimar todinha. Mas você pode ir aumentando gradativamente a quantidade de sol, para que as folhas dessa planta se adaptem a essa maior incidência solar. Olha que coisa mais fantástica, gente! Agora, como é que o processo de produção de rosinhas acontece? Quer aprender comigo? Vem cá, gente, que eu vou contar tudo para você! Ah, pessoas, antes de mostrar para vocês como acontece a produção, literalmente aqui no Isidorus, das mini rosas, tem que falar uma coisa super importante. As roseiras são plantas muito suscetíveis a dois tipos de pragas. Fungos das folhas, como por exemplo os fungos pinta preta e o oídio também, não é? E além disso, ácaros. Então sabe uma coisa que você pode usar que evita essas duas pragas? Quando a planta não está em flor ainda, quando ela só está em folhagem, você usa um sulfato de cobre ou a cauda bordalesa. É muito vendido na sua forma, por exemplo, da marca Dime, né? Tem o cuprodime, que é um fungicida excelente e também é contra ácaros, extremamente tóxico para ácaros. Lembre-se disso, porém, não aplicar sobre flores, porque o cuprodime ou sulfato de cobre aborta as flores, tá bom? Então aplique sobre a folhagem, que vai evitar fungos e ácaros nas suas roseiras. Então vamos ver como acontece a produção de mudas aqui no Isidorus, para que você também possa utilizar essas informações para fazer mudinhas de rosa aí na sua casa. Num vaso com substrato úmido, você deve colocar, é o que eles fazem aqui, ó, seis mudinhas, né? Seis estacas das mudas de roseira. E isso aqui, gente, porque aumenta, obviamente, a quantidade de plantas por vaso e é isso que vai garantir que você tenha uma rosinha super linda aí na sua casa. Então, tem que manter muita umidade para que, olha o que acontece, gente, brotações novas já aqui nessas estacas plantadas já há um tempo. Depois dessa etapa, então, olha o que acontece, gente. As seis estacas já estão num tamanho fantástico, não é mesmo? Aí sabe o que eles fazem aqui? Ai, meu Deus! É, gente, eles fazem isso. Eles podam. E aí vemos, a gente chega, então, nessa etapa. Todas as estacas, né, todos os galhos podados e começa uma segunda brotação. Com todas as pontas podadas, é só aguardar o crescimento pela ramificação das gemas laterais. E olha só que coisa mais linda, gente. Começou a ramificação, crescimento, e aí chegou nesse ponto. Aí você pensa, nossa, que lindo! Já está pronto para vender, né? Não está, não. Olha o que é que eles fazem de novo, gente. Sim, chocantemente, todas essas pontas, novamente, são podadas. Sabe por quê? Isso aqui gera muitas ramificações. São deixados cerca de 10 centímetros aqui. E esse tanto de ramificações é o que vai garantir que a sua roseira, quando chegar na sua casa, olha isso aqui, pessoal, vai chegar esse tanto de rosinhas, um monte de botões, alguns já abertos e outros ainda para abrir aí na sua casa ou no seu apartamento. E é todo esse processo que garante essas roseiras em miniatura super lindas e lotadas de botões. É assim que você pode fazer aí também na sua casa ou no seu apartamento. Olha só que coisa mais maravilhosa! Não podemos esquecer, obviamente, gente, que olha isso aqui. É muito colecionável. Já pensou ter todas as quase 100 variedades que são comercializadas aqui pelo Isidoros? Gente, olha isso daqui! É muita lindeza! São muitas cores, muitos formatos, muita diversidade de mini rosas! Então, pessoas, estamos aqui com a Beth, do Isidoros Flores. Obrigado, Beth! É um prazer estar aqui, irmão! Prazer foi meu! Conta pra nós, como é que é o processo de irrigação aqui? Eu estou vendo que tem uns canos aqui. Como que é esse processo? Conta pra nós. É o processo de inundação. Inundação, ou seja, a água vem de onde? A gente usa a água da chuva, a água de reino. E aí ela cai toda em cima, né? Que eu estou vendo... Uai, cadê? Ela vem toda por baixo. Olha só! Tem toda uma população por baixo. Ah, eu estou vendo ali aqueles caninhos. É dali, não é? Que vem essa água? Não! Não, não é dali. É uma sustentação. A população vem toda por baixo. Ela é criada antes que a estufa fique troca. E aí tem uma telinha aqui com brita no fundo, não é isso, pedrinhas? Isso, pedrinhas de rio. Embaixo, uma manta. Depois a pedrinha de rio, depois uma outra manta. Por isso, gente, que dá essas algas aqui. Normal, porque aqui fica todo inundado, né? Exatamente. E vai até saltir a água. Isso. Quando chega nessa altura... Olha, gente, que genial! Quando chega nessa altura, aí ela já vai descer pra outro tanque. Você pode ver que tem aquele tanque de cima mais alto, esse aqui mais baixo. Gente, eu não tinha percebido isso. E aí essa água, então, ela já é... É uma água fértil, irrigada. Ou seja, fértil, irrigação. Ótimo. Já tá com a do minho lá. E aí ela vai pra... Fica em... Assim, cerca de 15 minutos em cada canteiro já desce. Fantástico! E vai pro outro e assim. Vai pro outro. Assentivamente. Olha só. São vários, né? Esse tanque. Ou seja, é por isso que a gente não deve molhar as folhas das rozeiras, né? Deve molhar só o substrato, evitando essas pragas que a gente já comentou. Evita muito. Olha isso, gente, que fantástico! E tem mais, né? Aqui é tudo sustentável. Tudo sustentável. A água daqui depois é reutilizada e vai pra outra planta. É, que nós temos os tanques com água da chuva e o tanque de terra de irrigação. Olha que genial! A água desse tanque, do tanque de água de reuso vai pra esse tanque de terra de irrigação. E ali participa de toda a irrigação aqui até um determinado tempo. Entendi. Depois daqui essa água ainda é reutilizada pro Bola Belga. Olha só, gente, que fantástico! É um ciclo muito interessante que mantém essa sustentabilidade da empresa. Exatamente. Chique demais, hein? E aí, pessoas? Fala pra mim, isso não é maravilhoso? Aprender a cultivar mini rosas com todas as dicas aqui dos produtores do Isidoros Flores. Muito obrigado ao pessoal aqui do Isidoros, especialmente na pessoa da Beth, que nos abriu as portas pra gente mostrar pra vocês como cuidar dessas plantas maravilhosas, como reproduzir essas plantas maravilhosas. Adorei passear aqui pra aprender também sobre esse processo de irrigação por inundação. Fantástico demais, né não, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito, clicar naquele sininho pra receber notificações sempre que tiver vídeo novo no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos siga no Instagram e siga também Isidoros Flores aqui no Instagram. Um grande abraço pra vocês! Opa, lembrem-se daquilo que eu sempre digo, presentei com plantas!